E aí pessoalinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra trazer um vídeo de dicas e truquezinhos que eu uso na minha maquiagem São alguns truques que eu fui aprendendo conforme o tempo Quem me acompanha do começo sabe que antes eu quase não usava maquiagem Minha sobrancelha que diga, quase não aparecia nos vídeos E aí então foi coisas que eu fui aprendendo e testando e coisa e tal E agora tão dando certo e eu estou amando Então resolvi dividir, porque tudo que é bom a gente tem que dividir com os outros o aprendizado Mas antes da gente ir pra esse vídeo, se você caiu aqui de paraquedas, já gostou dessa miniatura de gente aqui Não se esquece de se inscrever pra poder... Ai que difícil Pra poder continuar acompanhando todas as coisas que acontecem nesse canal A gente tem conteúdo geek, a gente tem conteúdo de costura, tem customização, tem várias coisas legais Na sua maquiagem não, então se inscreve aí Se você já é de casa, deixa o seu gostei, fortalece a amizade, compartilha com os amigos, ajuda a gente Isso aí gente E também me acompanhe nas redes sociais, gente Todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo no box de informação do vídeo Agora sim, sem mais enrolação, bora pra esse vídeo Bom, pra começar a primeira coisa que eu sempre faço na maquiagem é a parte do olho Eu não gosto de fazer a pele antes porque eu acabo borrando muito e coisa assim Então acaba manchando, sujando a pele, então eu prefiro começar pelo olho Se você tem dificuldade também na hora de fazer a parte do olho, eu indico fazer isso Porque é um truque válido pra... Opa, mosca! É um truque válido pra você conseguir fazer as coisas e ficar tudo bonitinho E conseguir arrumar o olho caso você borre alguma coisa A primeira coisa que eu vou fazer então é passar um corretivo Eu fiz uma mistura aqui, eu espero que dê certo, porque senão eu tô ferrada Eu comprei um corretivo em bastão e ele era muito duro E na hora que eu ia passar ele Ele não saía e tirava tipo a maquiagem de baixo Então eu fiz uma misturinha de um primer que eu tinha aqui com ele Pra deixar ele um pouquinho mais molinho Vamos ver se vai dar certo Feito isso então, vamos para a sobrancelha Sobrancelha o que? No momento eu fiz uma misturinha aqui Das sombras daquele meu quartetinho da Ruby Rose E eu não sei onde que eu enfermo o pincel Achei! Então eu fiz uma misturinha dos dois tons que eu usava Na verdade os três tons que tinha E coloquei aqui nesse potinho Porque eu estava fazendo uma limpeza na minha penteadeira E estava tirando várias coisas E aí então, sobrancelha é o basicão Faço então a parte do cantinho Eu gosto que o cantinho fica um pouco mais escuro E depois eu venho aplicando nessa parte da frente Aqui nessa parte de dentro Só com tipo a sobrinha que ficou mesmo do pincel Aí pra fazer essa parte aqui Eu gosto que esse pedaço fique bem esfumadinho Então eu pego o pincel, coloco ele assim E venho fazendo esse movimento aqui Feito isso então, vamos usar o olho Eu vou fazer um olho meio basicão Porque o negócio desse vídeo aqui É a gente mostrar as dicas dos meus truquezinhos de maquiagem Então eu vou fazer um olho bem basicão Só esfumadinho rapidinho Pra não demorar demais outra hora Se vocês quiserem eu trago outras maquiagens Que eu ando fazendo e tudo mais Pra isso me sigam lá no Insta Porque sempre que eu postar alguma maquiagem diferente Vocês comentam se vocês querem que eu traga ela aqui Vou pegar então minha paletinha infantil Porque essa paletinha é maravilhosa Eu já fiz alguns vídeos com ela E eu vou fazer um esfumadinho só com esse tonzinho aqui assim Só pra dizer que a gente fez alguma coisa Então vem e eu pego o tonzinho que eu quero E aí eu marco bem aqui assim Meio que com batidinhas E aí depois que eu venho esfumando Eu gosto da minha maquiagem meio redondinha Meio bonequinha Então eu vou fazendo meio que esse arco aqui assim Tá certo? Não sei É o jeito que funciona pra mim, gente E esse esfumado é o meu esfumado basicão da vida Que eu faço praticamente todo dia Agora então vamos para o delineado No delineado eu também tenho um truquezinho Que é um truque que eu fui desenvolvendo com o tempo Tem dias que ele sai certinho de primeira E tem dias que eu demoro horrores pra fazer o delineado Eu indico pra quem quer fazer um delineado mais fininho Canetas Minha favorita no momento é essa daqui da Intense É a Intense da RK By Kiss Que é daquela marca de unhas Que ela é super fininha assim E ela é bem baratinha também, gente Não é muito cara Paguei acho que uns 18 reais Pra fazer o delineado então Eu sempre traço ou o risquinho aqui Depende do meu dia também Ou eu faço o gatinho de primeiro Eu vou fazer o risquinho primeiro hoje Mas isso aí é de lua Tem dia que eu traço o gatinho primeiro Então aí o que acontece Eu não consigo passar sem estar puxando E eu tenho que apoiar meu cotovelo em algum lugar Eu falei pra vocês Eu tremo Então eu tenho que estar com a mão apoiada Pra eu conseguir fazer E aí então eu venho tipo daqui Eu gosto de fazer mais do meinho Aí pra fazer o gatinho O truque que eu peguei pra mim É riscar como se ele estivesse saindo aqui da linha d'água Ele fica mais bonitinho Mais harmonioso com o olho Isso vai depender de cada formato de olho Então eu acho que esse truque Combina pra qualquer tipo Porque você consegue ajeitar ele Então daí o que eu faço Eu venho aqui Cicatriz E dou uma subidinha ali Subi ali Agora a gente vai fechar o gatinho Então eu venho daqui Da onde a gente parou Ó a mão tremendo Mas que vara verde Eu nem sei o que é vara verde Mas vara verde treme pelo jeito Ficou meio borradinho ali Vocês não vão conseguir ver Ela ficou só tipo um degrauzinho Porque eu tenho algumas cicatrizes pequenininhas aqui Então fica sempre assim Aí eu só vou ajeitando Aí Agora então que vem o meu truquezão master Pro delineado ficar bonitinho e perfeitinho Vou usar meu corretivo da RKBX Eu adoro as coisas dessa marca Gente, vocês tem noção E aí Eu venho com ele aqui assim Ele é de rodar e coisa aqui Então ele já é bom de passar E eu passo O corretivo bem Rentezinho Ó lá, já fiz cagada Bem rentezinho aqui assim, ó Além de arrumar qualquer cagada que você tenha feito Ou fazer cagadas que nem eu fiz agora Ele parece que dá uma destacada no delineado E ele fica muito mais bonito Aí eu só dou uma espalhadinha aqui A parte que fica ali perto Eu não vou muito Porque senão eu posso acabar Coisando em cima do delineado Agora então Que eu já estou com isso aqui feito O olho feito A gente vai ir pra pele Que é um truque que eu descobri esses dias Então vamos primeiro De que primer Também vou usar o da RK By Kiss Que inclusive esse Esse primer é maravilhoso Bom gente Então a próxima dica É uma dica que Que eu fiquei meio Será que isso aí funciona? E aí eu resolvi testar E gente Não abro mais mão É tipo Faz uma diferença enorme Na maquiagem E fica Incrível Então eu vou pegar um pó aqui E vocês devem estar pensando Mesmo o que eu pensei Quando eu vi isso O que você vai fazer Passando pó antes Eu vou passar pó antes Gente O pó que eu estou usando É um pó que eu misturei Vários pós Então por isso que eu não estou mostrando Gente Quando está acabando algum produto Eu vou lá e misturo com outro Eu faço dessa de vez em quando E aí eu venho com a esponjinha Nesse momento Eu gosto de passar com a esponjinha o pó Sentiu que você passou Todo o pó na sua carinha E você deve estar pensando Que eu estou maluca Ou não Você pode já ter visto essa técnica Agora a gente vai para a base E vou usar essa daqui Na realidade está o tubinho da RKBF Kiss Que é uma das minhas bases favoritas Mas também aconteceu de que Tinha duas bases Três Não sei Tinha bases acabando Eu misturei tudo E coloquei um pouquinho De um olhinho Da Ruby Rose E ficou uma textura maravilhosa E uma base super fininha Para mim Porque eu gosto Então Base que eu fiz Eu pensei Quando eu fizesse isso Tipo A base não ia assentar Na cara Mas Assentou gente Ela assenta Inclusive Meu nariz não aceita muito base Base, corretivo, qualquer coisa Sempre sai tudo E no nariz segurou bem Depois que eu comecei a fazer essa técnica Enfim Agora Fiz a base Eu não sei se dá para vocês verem muito bem A textura dela Mas assim Eu não gosto de De massa corrida Gente Eu não Não é algo que eu uso muito E eu me sinto mal Assim Quando eu passo alguma coisa Que eu fico sentindo Que está grossa na pele Tipo Já testei algumas bases De alta cobertura E não é para mim Eu gosto de uma cobertura Um pouquinho mais leve Para média Também porque eu tenho cicatrizes Então Base muito grossa Acaba acumulando Isso eu acho que deve acontecer Para quem tem linhas de expressão Também né gente Então eu prefiro fazer um negócio Mais naturalzinho Vamos de corretivo Vamos ver se Em cima da maquiagem Ele vai ficar bom Ou se ele vai sair Vou ter que usar Porque né Agora então gente Antes de passar o pó de novo Porque eu não consigo fazer uma maquiagem Sem selar a pele Agora eu estou vindo com O que? Contorno, blush, iluminador Porque como a base ainda está Meio molhadinha Embora Quando você usa o pó por baixo Ela já fica sequinha Na hora que você passa Vai pegar melhor A partir do contorno Do iluminador E vai durar muito mais tempo Porque o que eu sentia Que eu fazia o contorno Fazia o blush E dali a pouco Ele já estava apagadinho Porque eu tinha feito Em cima do pó E aí esses dias eu vi Esse truque no tiktok Eu estou amando também Então vamos de Contorno Que também é uma misturinha Que eu fiz com alguns Que tinham aqui Faço muito disso gente Faço muito Com esmalte eu faço A mesma coisa também Adoro ficar criando cor nova E aí eu venho Fazendo contorninho Começo aqui nessa partezinha Aí eu dou uma puxadinha nele Aqui em cima Não muito Na testa eu não faço contorno Nada como eu já falei Eu uso franja E eu dou uma descidinha Eu faço como se fosse Um número 3 Aqui ó gente Aqui, aqui e ali Aí então eu venho No nariz também O blush também É uma mistura Que eu fiz De alguns blushes Sombra roxa e Várias outras coisas Pra ficar num tonzinho Ali Tinha uns blushes Acabando E daí eu peguei E misturei tudo Ultimamente eu tenho gostado De fazer o blush Bem marcadinho Gente Tá parecendo o que? Patati patatá Aí então Passo no nariz também Nariz eu gosto de deixar Bem vermelhinho E também passo um pouquinho No queixo Vou usar Deixa eu ver Esse aqui da Lacre 21 Que tá sendo um dos meus Favoritos no momento Que ele é super naturalzinho Embora eu goste de Iluminadores de cores diferentes Como vocês já sabem Mas esse aqui ele é bem Naturalzinho Assim pro dia a dia Ele é muito bom E aí então Eu passo aqui No arquinho do cupido Não sei porque Que tem esse nome Mas é o arco do cupido E eu também gosto De passar aqui No cantinho do olho Mesmo quando a maquiagem É bem basiquinha Eu gosto de dar esse destaque Ok Vamos ao pó Agora sim Vamos ao pó O pó ele só dá Uma leve apagadinha No iluminador Mas ele ainda fica Ó gente Ele não apaga completamente Bom gente Voltei aqui Fiz a introdução desse vídeo Porque ninguém merece Começar o vídeo Com aquela minha cara lavada Então vamos fazer Uma introdução bonitinha Pra não assustar ninguém E foi esse o vídeo Essas são as minhas dicas Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem mais vídeos Assim de maquiagem Coisas diferentes Comentem aqui Porque eu vou tentar Trazer pra vocês Tá bom E também eu tô fazendo Testes gente De coisa De iluminação De ângulo E tudo mais Aqui Eu também tô testando Gente Os meus últimos vídeos Todos Eu estou gravando Com o meu celular Eu tô gostando muito Eu tô achando a imagem Melhor que da minha câmera Espero que esteja Ficando bom Pra vocês também É isso Espero que vocês tenham gostado Gente Até o próximo vídeo Beijinhos Tchau 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 Tchau